Hora do noticiário aqui no estúdio Univesp. Para isso, ao meu lado está o Fábio Eitelberg. Tudo bem, Fábio? Tudo. E você, Cássia? Tudo jóia? Tudo certinho. Bom, hoje eu queria começar o nosso noticiário, Cássia, já falando e chamando um entrevistado para conversar com a gente sobre a crise econômica que está afetando a Rússia e também causando uma disparada do dólar. O Brasil também está sendo afetado por isso. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos na linha aqui com o professor Manuel Henrique Garcia, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e também preside a Ordem dos Economistas do Brasil, assim como o Conselho Regional de Economia de São Paulo. Professor Manuel, muito obrigado pela sua atenção e sua participação aqui no estúdio Univesp. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Quais são as causas dessa crise, professor, e até onde ela pode chegar, segundo a sua avaliação? Ok, bom dia para você e para os seus ouvintes. Vamos lá. A crise da Rússia, ela tem, digamos, um passado que podemos levá-lo até 1998, quando ela deu a moratória a um calote internacional muito forte. Daí para frente, a economia russa foi se organizando, mas ela teve um princípio, digamos, econômico muito ruim, que foi centralizar metade das exportações em petróleo. Eles descobriram petróleo, são grandes produtores de gás, que eles vendem o gás para toda a Europa, e passaram a ter descobertas de petróleo muito importantes, e passaram a ter receitas de exportação praticamente derivadas do petróleo. Aí o que ocorreu? Eles, digamos, passaram a viver em berço esplêndido, achando que os preços do petróleo permaneceriam em níveis de 80, 90, 100, 120 dólares o barril do Brent. E, é claro, não fizeram as reformas necessárias para tornar a Rússia um país, digamos, exportador de outros tipos de matérias-primas, de cereais, por exemplo, ou de produtos manufaturados. Então, o primeiro problema da Rússia é que eles centraram toda a sua receita de exportação, a grande parte, em petróleo. E, em segundo lugar, há um fato mais recente, que é a invasão que eles fizeram na Ucrânia, criando uma série de problemas para a comunidade internacional, e receberam um troco muito forte dos Estados Unidos da América e também da União Europeia. As sanções econômicas foram impostas aos outros produtos de exportação da Rússia. E, agora, mais recentemente, sem que houvesse avisos maiores, mas podemos dizer que mais fruto da ausência de especulação nos mercados de derivativos de petróleo, nos mercados futuros de petróleo, o preço do petróleo foi diminuindo, diminuindo, e hoje estamos com um preço do Brent abaixo de 60 dólares o barril. O Brent é o tipo de petróleo negociado na Europa, o Texas é o tipo de petróleo negociado junto aos Estados Unidos da América, e o petróleo russo é do tipo Brent. E, ao momento que cai a receita de exportação pela metade, os problemas da Rússia afloram e começam a haver um ataque especulativo à moeda russa, ao rublo. Só para você ter uma ideia, o rublo era negociado a 60 rublos por dólar, e do dia para a noite, por assim dizer, só na terça-feira houve uma desvalorização de 20%, e chegou a perto de 80 rublos por dólar, e quase 100 rublos por euro. E isso desencadeou um pânico nos mercados mundiais, afetando também a economia brasileira através da taxa de câmbio. Você colocou muito bem que o real teve uma grande volatilidade, e chegamos, no comercial, chegamos a ter 1 dólar a 2,76 reais por dólar. Ou seja, a situação da Rússia é uma situação extremamente grave. O próprio presidente Putin, ontem, relatou que é uma crise que vai demorar no mínimo dois anos para ser debelada. Enquanto isso, vamos ter efeitos fortes, negativos, sobre os países emergentes e também sobre a economia brasileira. Agora, professor, esses efeitos que o senhor mencionou, quais podem ser eles, além dessa questão cambial que a gente já percebeu aqui essa semana? Bom, o grande problema da economia brasileira, digamos, são dois os graves problemas da economia brasileira. Um é o que mais está sendo noticiado, que seria o chamado ajuste fiscal. A nova equipe econômica está se debruçando sobre as contas do setor público e estamos com ou aumento de receita de um lado, com impostos que talvez venham a ser ressuscitados, e de outro lado, corte de gasto que deverá ser levado principalmente no corte de investimentos. Mas o que não está sendo noticiado, e deveria estar sendo noticiado, é que é um problema mais sério do ponto de vista do setor externo. Nós temos um déficit na conta corrente, já de quatro anos para cá, beirando 80 bilhões de dólares negativos. Este ano deverá fechar 84 bilhões de dólares negativos. Ou seja, o Brasil nunca esteve tão necessitado de capital estrangeiro para fechar as contas externas quanto nos dias de hoje. Atingimos 4% do produto interno bruto de déficit na conta corrente, nas transações correntes. Quando um país chega a este nível de, digamos, de déficit, o que normalmente ocorre é olhar o precipício. Algo de ruim vai ocorrer com a taxa de câmbio. Então, estamos relativamente vulneráveis, porque a nossa pauta de exportação estava fortemente centrada em manufaturas. Ela caiu por causa da queda na indústria, da produtividade e competitividade na indústria. E, mais recentemente, a queda brutal no preço das commodities. Então, o Brasil também tem uma pauta de exportação que antes era muito diversificada e, ultimamente, ficou centrada em commodities, cujos preços estão também desabando. É o caso, além do petróleo, minério de ferro, produtos de celerurgia. E isto porque a China está numa forte desaceleração, precisando de menos produtos, menos matérias-primas importadas. Então, o Brasil está também, se não nesse momento, porque nesse momento é a Rússia, mas é necessário que o governo tome todas as cautelas possíveis, porque poderá haver também um ataque sobre a moeda brasileira. Há uma certa fragilidade do real, daí ele ter pulado de um patamar de R$ 2,20, R$ 2,25 por dólar, a coisa de um mês, dois meses, para um patamar já de R$ 2,75, R$ 2,80 no comercial. Ou seja, há algo no horizonte que pode... nuvens negras no horizonte sobre o câmbio brasileiro. Professor Manuel Henrique Garcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Univesp e trazer essa informação, essa sua análise crítica aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e estou pronto para uma outra oportunidade. Obrigado a vocês. Muito obrigado, professor. Bom, conversamos com o Manuel Henrique Garcia, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, que falou um pouco sobre a crise russa e essa disparada do dólar que afeta a economia brasileira também, Cássia. Muito bem. Bom, para a gente continuar aqui no Estúdio Univesp, eu vou falar um pouquinho das principais manchetes hoje que estão nos jornais, começando pela Folha de São Paulo, que traz uma manchete aqui do Estado de São Paulo, dizendo que o governador Alckmin mira a gestão com taxa extra na conta de água. O consumidor na grande São Paulo, que superar a sua média, terá um ônus de até 50% na sua conta de água. Além disso, eu vou agora trazer a manchete do Estadão, que hoje traz uma reportagem, um furo do Fausto Macedo, dizendo de uma lista, que é essa lista aqui, de um delator da Petrobras que tem o ministro Palocci, o ex-ministro Palocci, como uma das pessoas citadas pelo Paulo Roberto Costa, que fez um acordo de delação premiada com o Supremo Tribunal Federal, e ele cita, além do Palocci, outros 27 políticos, muitos do Partido dos Trabalhadores, um do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, além do ex-governador Eduardo Campos, que faleceu esse ano, mais outras pessoas no primeiro escalão do governo. Então, essa foi a reportagem de uma lista que foi obtida pelo jornal Estado de São Paulo sobre o desdobramento da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Nomes que não tinham sido revelados ainda, estava se concentrando ali na questão dos donos de empreiteiras, né? E não tinha se falado ainda dos políticos, e agora vem essa lista extensa, né, Fábio? É uma lista extensa, é uma lista extensa que inclui, inclusive, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, o Henrique Alves, que é o presidente da Câmara dos Deputados, foram gente, senadores, deputados, enfim, essa é uma lista grande. Não foi detalhado o valor, Paulo Roberto Costa ainda não detalhou o valor, e o Ministério Público Federal agora tende a escutar o doleiro Alberto Youssef para tentar cruzar as informações e a Procuradoria, ela deve denunciar os envolvidos até fevereiro, quando começa o novo ano letivo aí parlamentar. Bom, o Estadão também traz a Dilma Rousseff sendo diplomada pelo seu segundo mandato, numa cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, e ela diz, ela propôs converter a renovação da Petrobras em energia transformadora no nosso país. Temos que punir as pessoas e não destruir as empresas, né? E dizendo também, que é importante dizer, que o PSDB entrou com a ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação da candidatura da presidente Dilma Rousseff por problemas eleitorais. Bom, para a gente terminar esses destaques das manchetes, eu vou falar do jornal O Globo, que diz, da diplomação, Dilma diz que vai renovar a Petrobras, a presidente usa a cerimônia do TCE para defender a estatal, como havia mencionado o que estava no Estadão, e um pacto de anticorrupção, Cássio Rodói. Bom, agora nós podemos ir aqui para algumas notícias que eu selecionei na área de ciência. Eu vou começar dizendo, na verdade, um dos destaques que a revista Science, que talvez a publicação mais importante científica, trouxe, fazendo um balanço das notícias que foram mais importantes de ciência esse ano. E a primeira dela foi a carona num cometa, ou seja, a sonda espacial Rosetta, ao conseguir fazer com que o seu módulo de pouso Fili pousasse no cometa 67P, em novembro, isso foi eleito o evento científico mais importante de 2014, porque, afinal de contas, os cometas podem dar respostas que os cientistas tanto ambicionam há muito tempo, Cássio. E havia bastante temor de que esse feito não fosse alcançado, né? Era uma coisa tecnicamente complexa, até o último minuto não se sabia se seria possível, e, de fato, foi feito, né, Fábio? Exatamente, exatamente. É legal a gente também comentar aqui uma coisa que saiu na agência FAPESP, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ela tem um processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes. Então, recebe até o dia 18 de janeiro inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de vagas nos cursos de licenciatura em Química, Física, Biologia e Matemática e de Engenharia, Engenharia de Computação e Produção. No total, são mais de 800 vagas que são oferecidas em todos os estados e os candidatos aprovados ingressarão no segundo semestre dos cursos, que terá início em fevereiro de 2015. É legal a gente falar sobre essas vagas remanescentes da Univesp. Também aqui na agência FAPESP tem uma notícia de ciência importante para a ciência brasileira, essa é a última para a gente encerrar o estúdio Univesp. Sirius tem lançamento de pedra fundamental. Então, o Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, juntamente com o Laboratório Nacional de Luz Sintron, assinaram nessa sexta, vão assinar nessa sexta, com a Racional Engenharia, uma empresa, um contrato de construção de um prédio que sediará o Sirius, uma nova fonte brasileira de luz sincroton. São mais de 40 meses de obras e nesse mesmo dia será lançada essa pedra fundamental desse prédio que custa 510 milhões orçados inicialmente. É bom explicar para o nosso público que sincrotron são aceleradores de partículas, projetados para produzir a radiação de alto brilho e amplo espectro, no infravermelho e a ultravioleta do telos raios-x. Trata-se de uma ferramenta científica, segundo a agência FAPESP, de grande porte, utilizada na análise de diversos materiais orgânicos e inorgânicos. Então, essa aqui, eu termino o nosso Estúdio Univesp com essa notícia, Cássia Godoy. Muito obrigada, Fábio. O último Estúdio Univesp de 2014 termina agora, agradecendo a você que nos assiste pela TV e pela internet, pela companhia, durante todo o ano aqui na Univesp TV. Nós faremos uma pequena pausa nas nossas transmissões ao vivo, nós vamos descansar um pouquinho, comemorar as festas de fim de ano, mas continue com a nossa programação durante o mês de dezembro e também janeiro, uma série de documentários que serão exibidos aqui nessa faixa. Em janeiro, você vai rever as melhores entrevistas exibidas aqui no Estúdio Univesp, inclusive sobre o golpe de 1964. Em nome de toda a equipe da Univesp TV, nós desejamos a você que nos acompanha um Natal alegre, feliz e um início de ano repleto de coisas boas. A gente se vê em 2015. Bom dia! Obrigado pela sua companhia, um Feliz Natal para você, bom ano e até a volta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!